Não é à toa que é o melhor time do mundo, mas a gente sabe que a gente tem que procurar um ponto fraco e tentar vencer de algum jeito. Procura estudar, procura ver alguns jogos. É difícil achar um ponto fraco no Barcelona. Tem grandes jogadores, craques do futebol mundial. A gente espera que a gente possa achar uma brechinha.